Uma informação importante para você que ainda pretende assistir novenas de Santana até o próximo sábado, que são realizadas nesta festa de Santana 2021. Como nós já divulgamos aqui, são três novenas por dia, de meio-dia, 16h30 e também às 19h. Só que houve uma mudança devido à grande procura da população para assistir a novena às 19h. Estava acontecendo o agendamento, mas isso mudou. A partir de hoje, desta terça-feira de 27, também por ordem de chegada à novena às 19h. O padre Alcivan, inclusive, ontem, na novena de ontem à noite, falou sobre esse assunto. Nós vamos trazer para você que assiste agora o nosso canal Caicão em Foco. Desde o mês de março que a comissão da festa se reúne para programar, para pensar a festa de Santana. Nem tudo aquilo que nós pensamos realizar, queremos realizar, é possível diante do quarto da pandemia, das várias restrições. Nós pensamos um grande projeto para acolher aqui na Catedral os fiéis, no exterior da Catedral, Tudo programado, projetado. Porém, nós fomos conversando, dialogando, ouvindo parecer de técnicos da área de saúde, da área jurídica, da parte de arquitetura e daí por diante. E fomos vendo que nem tudo aquilo que nós pensamos seria seguro, seria viável de realizar, simplesmente por causa da segurança dos fiéis. Então, sempre foi esse o nosso pensamento. Esse ano nós tivemos a grande graça de poder celebrar a festa de maneira híbrida, com vocês aqui na Catedral e você que está em casa. Nós resolvemos colocar três horários de celebrações para favorecer a participação dos fiéis. Em cada celebração, ao meio-dia, às quatro e meia e às dezenove, a Catedral comporta duzentas e trinta pessoas. É o que é o recomendado pelos técnicos de saúde. Fizemos, da seguinte maneira, ao meio-dia e às dezesseis e trinta, por ordem de chegada. Às dezenove horas, mediante agendamento. Era uma experiência nova, uma tentativa de podermos atender as pessoas que sentiam-se seguras de estar aqui a cada noite. Porém, a nossa experiência desses três dias, últimos três dias, ela está nos impondo a mudança desse procedimento. Por quê? Porque nós não temos condição de atender 600 mensagens no WhatsApp da paróquia, agendando, começando a chegar a mensagem às quatro horas da madrugada. É impossível. Tem um leigo exclusivamente para isso, que veio voluntariamente para esse serviço. Temos um número exclusivo de WhatsApp para isso. Mesmo assim, nós não damos conta, não temos condição. Hoje foi um Deus nos acuda. Tive pena dos nossos funcionários. Tive pena. Ou a gente atendia o WhatsApp, ou tinha que atender as pessoas que vinham à secretaria para adquirir os suvenis. E muitas vezes, pessoas com destrato com os funcionários. Muitas vezes com rispidez. Nós temos que ter a consciência de que, às dezenove horas, nós não podemos comportar 500 pessoas aqui na catedral. São aquele número que foi estabelecido. Então, por isso que a gente colocou três horários, para que você escolha um horário. Não é possível todos querer participar da glamurosa novena das dezenove. Tem que entender isso. É tempo de pandemia. Então, a partir de amanhã, nós não faremos mais agendamento. Será por ordem de chegada. Então, a partir de amanhã, dia 27 de julho, não faremos mais agendamento. Será por ordem de chegada. É o único jeito. Não temos condição de atender. É impossível. É impossível. Infelizmente, é impossível. Queremos fazer funcionar. Nós planejamos para dar certo. Queremos acertar. Mas, em alguns momentos, é preciso dar um passo atrás. Para ter segurança. Para ter tranquilidade. Isso é fundamental. E a gente está consciente disto. Não é uma festa normal como as outras festas. É uma festa atípica, ainda dentro de um contexto de pandemia. Então, é impossível. Então, a partir de amanhã, às dezenove horas também, por ordem de chegada. Já solicitei à Vigilância Sanitária, à Prefeitura Municipal, que se coloque aqui à tarde para controlar a fila que, porventura, venha a se formar. Então, já solicitei Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal, que venha nos ajudar aqui a controlar a fila que, porventura, ela se formar para adentrar a Catedral às dezenove horas. Infelizmente, tivemos que mudar para melhor atender aqueles que desejam via a Catedral. Não temos condição. Eu bem queria que tivéssemos três andares para todo mundo ficar dentro. É impossível agora. Então, vamos ter paciência, compreensão. E para o ano, se Deus quiser, com a pandemia já afindada, nós entupiremos essa Catedral. Pelas torres, pelo coro, pelo pátio, onde for possível. Colocaremos dois, três, quatro, dez telões, se possível, para todo mundo assistir, mas esse ano ainda é preciso prudência, cuidado e zelo pela vida. Perdoe-me se, por alguma aventura, nós não conseguimos atendê-los. Deus, perdoe-me se nós, porventura, não planejamos como devíamos planejar, mas quisemos acertar. Nós queríamos acertar. Há os percalços normais, naturais. É melhor dar um passo atrás, com responsabilidade, com cuidado pela vida, do que dar dez adiante e colocar vocês em risco. E que Deus o defenda de uma onda de contágio pós-fecha de Santana. Não queremos isso. Queremos vida e vida em abundância. É sempre o nosso lema. Obrigada.